Bem, maltenha, já estamos a subir aqui para o camarote então, vamos nos encontrar com o Deyser, com a Mariana e com o Gil do canal Chrome, que já devem estar aqui à espera. E temos também o Diaguito a chegar. Estou suadíssimo porque está muito calor. Cá estão eles. Estou cansado, pá, estou cansado. Olha eles aí. Só falta o Diaguito e o Denzel. Bem, eles diziam que eu não ia chegar a tempo, não é? Não, eu vim de escadas, eu vim de escadas porque o elevador... Eu não fui-te ao estádio do Belenenses. Fui. Já troquei de roupa? Ainda troquei de roupa, estás a ver? E fui-te com a banho. Ah, pois. Não é que é preciso. Bora, vamos para o camarote. Coisa linda! Estádio da Luz, estamos aqui, malta. Já temos aqui o grande ambiente. O jogo vai ser às oito e meia. Coisa linda, malta. Olha, maldinha, estamos aqui então com o Diaguito, mais um dos convidados de hoje. Obrigado. A comer. O que é que temos aqui para comer? Um presuntinho, um cheddar, um rissolzinho e um hambúrguer de frango. E para beber um Jean. Um Jeanzinho, minha mãe é campeã. Deizer, qual é que é o menu? Rissol, sem picante. Está bom. E a Mariana, o que é que está a comer? Eu não consegui encontrar o teu menu. O pessoal está nos salgados? Estavam aí todos os dias. O hambúrguer, não podia faltar. O hambúrguerzinho. E aqui uma mantezinha também. Ok. Eu estou half-half, maltinha. Estou tipo... Tem laranja, tem kiwi, tem ananás porque, pá, já sabem, abacaxi é muito importante, não é? Depois temos uns salgadinhos, uma empada. Pá, e estas minhas aqui são muito, muito tops, mano. É isso, malta. Cá estamos. Vamos ter um jogo top. Falta chegar o Denzel, não é? Denzel Go Viral no YouTube, também. Sigam aí. Vai estar aí as redes sociais também da malta para vocês seguirem. É isso, malta. Hoje esperamos um jogo bom em que o Benfica ganhe para poder ficar cada vez mais próximo do título. E é isso. Siga, siga. Maldinha, estamos aqui então com o Gil do Canal Chrome. Sigam no YouTube, já sabem. Qual é o próprio nosso para hoje? Eu aposto no jogo de 5 gols, 3 gols no Benfica. Maldinha, estamos aqui com o Gil do Canal Prognóstico. Como é que é hoje? É pá, vai ser um jogo difícil. Não tem como. O Braga é uma equipa. Neste momento é a minha opinião a praticar melhor futebol da liga. Acho que tem que voltar a ser um Benfica a Benfica. Eu arristo num 2-1. O Rafa hoje volta a marcar. Não marca desde outubro, mas hoje volta a molhar o bico. Vamos agora ver qual é que vai ser o prognóstico do Deyser. Vamos lá ver. Deyser, deixa lá ver aqui o prognóstico contigo. Para hoje. 2-1 para o Sporting Clube de Braga. E o Ricardo Marta vai marcar e vai se deixar aqui à nossa frente. Malta, vamos mandar o Deyser aos Leões ou não? Mandamos o Deyser aos Leões. Hã? Olha pá, eu ainda fui trocar de roupa. Vocês sabem que eu estive hoje. Olhem aí. O Outfit. Tudo bonitinho. Ainda fui trocar de roupa depois do jogo do Belenenses. Hã? O que é que acham do Outfit do Deyser? Digam aí nos comentários. Outfit do Deyser. 0 a 10, malta. Digam aí. 0 a 10. 0 a 10. Viva o Benfica. E depois daquilo que eu sei, já me ensinaram é uma parte. Então vai depender pontos. É pá, mas não sei. Vai depender da primeira parte. Não é pá. Mas sim, não é pá. Vamos ver de pouco a pouco. É isso. Vamos lá. Temos uma equipa. Vamos inicial. Bora, bora. Com o número dos jogadores. Com o número do 49. Avisaias. Bora, bora. Com o número 3. Grilo. Com o número 7. Mer. Vai ter gol o Merz hoje, hã? Com o número 8. Auxa. Olha, o Gil disse que ia ter gol do Águia. João Mário. Bora, João Mário. Com o número 2. Chiquinho. Chiquinho. Vá embora, Chiquão. Com o número 27. Rafa. Rafa Silva. Pronto. O João Mendes fez um chugasso contra o Astorio. Daquilo na Lula. Quero vê-lo chegar hoje em casa. João Mário. O João Mário. Olha aí o nosso campeonato da seleção. Rafa Silva. Pensa-o. Fati. Está aí a chegar o caraca, é? Siga, siga. Foi o último a chegar. Encontre-me real. Encontre-me real. Finalmente o reencontro com ele, a simpatia tinha de estar aqui, não é? É isso, maldito! Bom, bom dançador, sigam o prognóstico para hoje! 3 a 0, bem-vindo, acabou! Já para 3, já, já! Quem vai marcar? Vai ser o M, vai ser o Ares e... Vepá, não sei mano, não sei! Já o Mário, já o Mário foi alto! Já, já, só para quê? Vira ou siga, malta! Malta, não é as melhores condições, mas vejam! Temos o Show Blues aqui! Pois é linda, bora, bora! Bem-vindos ao inferno da luz! Aqui os impossíveis, tornam-se possíveis! Aqui jogamos todos! Sessenta mil no estádio! Ouço o relevado de milhões! Ouço o Alvinha! Bora, bora! Aqui grita-se, bem-vindos! Bem-vindos ao inferno da luz! Bem-vindos ao inferno da luz! Aqui sente-se a chama imensa que nos arde por dentro! Somos parte de uma história sem igual, mas sempre de olhos postos no futuro! Nos gols queremos gritar! Nas tases que iremos levantar e nos títulos que iremos conquistar! Uma história que iremos escrever! Uma história há bem-fica! Há bem-fica! Canta dança! Sou tu! Canta dança! Vira na luta com fervor! Música Olha o ambiente que estive aqui, malta, incrível! Olhem-se este ambiente! Coisa linda, malta! Este é o inferno da luz! Música Temos que ir com a falta, sim! Bora, bora! Música Agora anda, anda! Música Quase que era o gol de um pouco que não dava dentro da frente e ficou sem ângulo! Música Bem-vira, 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 bem-vira! Exatamente! Olha ela, olha ela, olha ela, olha ela! Ai meu, como! Malta, esta é a sina do Braga neste jogo! É, tem que não! Mas não tem lance, meu Deus, Rafa! Vai, Rafa! Oh meu, isto aqui não vai, rapa! Malta, espera que sempre com segurança, mas aí, ó, é lindo de se ver, apesar de ser muito perigoso, na minha opinião. Mas olha aí, o meu name, fazer a festa lá em cima. O que é que vocês estão a achar do jogo até agora? Mano, o jogo nem está complicado, mano! Eu não sei porque é que o Benfica está, tipo, a dar beguas, mano! Está a deixar o Braga crescer no jogo! E o Bruma passa qualquer coisa! No meio rápido, não é para ver! Guiguito, como é que é? Faltou o golo, mano! O Benfica tem que marcar, mano, falta o golo, mano, não tem como! Está a falta a finalização, a chegar lá está fácil! Mano, e o jogo está sempre parado, mano! Não é devagar, o jogo está sempre parado, mano! É isto, maldinha! Vamos lá ver como é que vai correr aqui este final da primeira parte! Vamos ter 43 minutos, bastantes pausas aqui no início, por isso eu acho que vai haver 5 a 8 minutos. Compensação, espero eu! Braga não está a atacar muito, mas tem bruma, a velocidade é incrível, pode acontecer um contra-ataque a qualquer momento. Vamos lá ver se o Benfica consegue melhorar a finalização e o último terço para conseguir fechar no jogo e marcar o primeiro gol. Aí está! Final de primeira parte! Deyssen, o que é que acharmos que esteja na primeira parte? Uma primeira parte, se a segunda for assim, vacanço! E ainda bem-vindo, Alton, como é que acharam ainda a primeira parte? Está bem-vindo, ok! Dota de eficácia, mano! Já devíamos estar a ganhar com os dois! O último terço está a completar! O Abedio, o Abedio, o Abedio, o Abedio! O Abedio, o Abedio! São ali 3 estáticos que têm que desmarcar em primeira hora de matar, mano! Não tem nada, mano! E Gui, o que é que achaste nesta primeira parte? Eu que já disse há pouco, mano, é que está a faltar mesmo o treinamento no... Não tem nada! Falta aí o último terço com a mais criatividade, não é? Para finalizar! É isso, Malta! Vamos ver então agora como é que vai ser a segunda parte antes disso! Vamos comer e beber! Siga, siga! Venham daí! E aqui a nossa mozinha da Sorrer, vamos ver como é que está o buffet! Malta, vamos avaliar aqui o rissolzinho do Benfica Corporate buffet! Olha! Para começar a fazer aqui os rios! É! Para fazer concurrença excêntrica! É bom, Malta! Mas o que eu mais gostei foi isto! Olha! Vejam bem! É brutal isto, Malta! Muito bom! Adivine! Isto é uma tartesinha e depois tem... Muito obrigado! Tem... Tem então isto aqui! É pá! Que tem o queixo de cabra! É mesmo muito bom! Eu adoro isto! É pá! E é one shot! É assim ó! Eu queria... Eu queria... Eu queria... Eu queria dizer assim! Eu adoro isto! Tenho como sempre bastante! Muito obrigado! Muito obrigado! Altinha, já temos kick-off então aqui para a segunda parte! Está tudo zero a zero ainda, meu! Vamos lá a Benfica! Siga, siga! Agora está cá para a direita! Queremos mais finalizações do que vimos na primeira parte! Ui! 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 Ataque perigosíssimo aqui! Já para uma adversidade! Estava ali de desenhar em canto! Já vamos ter ali altos para bater! Bateu o curto mesmo! Olha! Vai Grimaldo! Grimaldo, não esquecemos que estamos aqui graças à Sorrer! Por isso muito obrigado! E eu tenho a minha equipa na Sorrer! Equipa do Benfica! Constituída por Odisseias, Vlade Podimos, Grimaldo, João Mário, Rafa e Gonçaldeiros! Por isso estão todos a jogar! Eu quero que tenham uma boa formação para poder ter um bom ranking nas Rewards da Sorrer! Lembrem-se também que têm ligas amadoras onde podem jogar gratuitamente! E siga-siga! Acompanhem-me na Sorrer! Juntem-se à minha Liga! O comentário está no link apixado! Quer dizer, o link está no comentário apixado! E siga-siga! Bora! Entra na minha Liga! Grimaldo! 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 Compa! 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 João Mário! Anda! Compa! Fala-me! Eu não tenho ninguém para ficar, meu amigo! Como é que é possível, pô! É sério! Vamos tentar atacar agora! Vai, Rafa! Foge! Está aí o jogo! Está aí o jogo! Está aí o jogo! Vai, Rafa! Vai, Rafa! Vem todo o gol, companheiros! A BALSA! Balsa! Que coisa linda! O passo é feito antes do break-up! A bala estava adiantada! Linda bola! Meu preto, ele triângulo... Com o do Flutex do Benfica! Do Benfica! Com o número... 27! 27! 27! 27! 27! 7-1... 15-1... 15-7! Jardim são os três três no Brássico de Luís, hein? Bora, bora! Aplaudindo bastante, vamos dar o doido da primeira entrada! Vamos fazer o doido do trem de jogo, bora, seu salido! Aplausos para a aplaudida ao do Revenger! Bora! Vai sair ali na cara do gol! Meu Deus, como! O Rafa, cuidado, meu homem, está perigoso. Vai sair o Guedes e entrar o Gonçalo Guedes, meu irmão. Vem no bisouro. Esse joga muito, meu irmão. Será que marca Guedes a entrar aqui ao finalzinho? Vamos ver. Vamos aqui os fios do Cristianos. Bora, Guedes! Ainda segura para o Rafa, está em jogo, está em jogo. Ainda está dentro, ainda está dentro. Bora! Lindo! Bora! É bem, confusão ali, confusão, confusão, confusão. Confusão ali, o que é que se passou? Muita confusão, cartões amarelos aí para todo o lado. É cartão amarelo atrás de cartão amarelo. Vermelho! Vermelho! E está uma confusão aqui, mal para meu Deus. Não vi, são agressões, lá são só encontrões. Ali embaixo está grave, está muito grave. Muito grave mesmo. Muito, muito grave. Mais um cartão vermelho. Está muito grave. Bora! Já temos bola em campo! Bora lá, meu! Está no final! Está no final, malta! Está no final! Bora, Rafa! Corre, meu! Anda, Rafa! Já tinha parado ali, já tinha parado. Malta deve estar mesmo quase, quase a apitar. Pode ser o último ataque para o Benfica. Bora lá! A apitar! Vamos! 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 S.O.B! Homem do jogo! S.O.B! 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 O Homem! Malta, um jogo incrível. Muitas paragens, arbitragem de virosa. Mas, que o jogasse com o Benfica em cima do Braga. E esse que era o jogo mais difícil. Foi só 1 a 0. Mas foi um grande jogo. O Benfica tem pela frente ainda. Portimonese, Norte e Santa Clara. Vamos ver também o que vai ser o desfecho do final. Está muito interessante. Dezo, o que é que achaste aqui no final do jogo? Esqueço! Vitória merecida. O Braga tremeu ali. Tinha um bruma. O bruma é que eu ia fazer alguma coisa. Mas, o Benfica está aqui campeão! 38! Ora sim! Gil! Mano, muito desfecimento. Não era necessário. Porque a rainha só se roubassem. Três eram dois. Mas, por conta, três pontos. Faltam três finais. Vim ao 38. Ora, vai ao 38! Siga! Falei, é que achaste o jogo. É, estou triste. Só me apresse a arrancar daqui para fora. É infiltrado, mano. Vamos xibar, vamos xibar aqui. Senão... Mas, ó, foi um bom jogo. Foi um bom jogo, do Benguinita. Viveram bem. Arbitragem. Yeah! Deixou um cara de virar, não? Muito aparagem. É muito puto. Mas é isso. Ó, garante da jogo. Vamos dar para o Benguinita aqui. Jorge do jogo. Olha que é o filho. Ó, eu vou dizer que não vou dizer que foi aquele tempo. Mas, hoje, o Benfica é o Benfica e ganho por dois jogos. Caramba, boa vitória. Eu acho que o 38 está mais perto. Bora, bora. É isso, Valtinha. Mais um jogo incrível. Com quantidades interessantíssimas. Valtouro também. Espero que tenham gostado do vlog, do ambiente, etc. Mas, agora, vamos comer e siga assim. Valtinha, vamos então ver o que é que temos aqui no buffet para hoje. Temos aqui, então, lombo de porco recheado com ameixa. Aqui é igual. Temos aqui um arrozinho branco. Ok. Aqui temos uma cação à marinheira. Cação à marinheira. Olha só. Este tem boas peças. Boas peças. Eu já tenho lá no prato. Agora estou só aqui a fazer a visita guiada. É igual. É igual. Aqui temos aqui a mesinha de enchidos. Vocês que já acompanham os vlogs já sabem que aqui é sempre igual esta mesinha de queijos e enchidos. Hoje, em vez de bifanas ou hot dogs, temos crepes. Olha aí a coisa. Olha esses crepes aí, não é? Muito boas. Depois, vamos ver o que é que temos aqui para sobremesas e entradas. Vamos lá ver aqui. Temos uns hamburguerzinhos. Ok. Temos umas empadinhas de frango. Temos também um saladinho aqui. Temos aqui a rúcula. Temos também aqui os croquetes, os salgadinhos. Umas bebidas. Pois, a mesa de sobremesas aqui. Olha, tem mini tartelete de maçã merengada. Que é experimentar isto. Muito bom. A nata é sempre muito boazinha também. Tem aquele pudim, aquelas coisinhas. Um bolo de limão também. Pois é linda. O pessoal todo reunido na mesa aqui. Tudo a comer. O Benfica ganhou. Está tudo feliz, não é? Siga, agora vamos comer. Eu vou começar pelo peixinho aqui. Cação à marinha. Bem, maltinha. Fim de vlog então. Quero-vos mostrar aqui como é que é a luz quando está tudo apagado. E vamos finalizar da melhor forma. Não se esqueçam. Deixem o like. Comentem aí que mais jogos querem que eu vou a ver. Temos em princípio o Sporting Benfica, Benfica Santa Clara, a final da Taça de Portugal e mais algumas surpresas. Vejam então aqui e fiquem com estas imagens do Estádio da Luz vazio com as luzes todas acesas. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti